E como foi que você se percebeu assim, essa menina linda que você é? Quantos anos você tinha? Não, eu já me descobri antes, entendeu? Mas eu tinha vergonha de contar pras pessoas, entendeu? Eu gostava de vestir roupa de menina escondida. Porque eu gostava disso, entendeu? Eu vestia roupa da minha irmã. E depois de um tempo, eu fui pro lar, né? E não pude mais vestir roupa de menina. Por causa que minha irmã não tinha mais, entendeu? Ela usava... Ela tinha três, quatro roupinhas, assim. Ela lavava uma, depois usava. Eu não tinha como usar a roupa dela, entendeu? Entendi. Ô, Maria... Pode falar, pode falar. Eu não podia mais usar as roupas dela. E eu queria tanto usar as roupas dela. Era tão legal. Era muito legal, né? A tia sabe que eu também, na sua idade, fazia a mesma coisa. Eu pegava as roupas escondidas das minhas irmãs ia lá pro banheiro nas madrugadas e ficava lá sendo feliz. Porque era muito gostoso, né? Era um momento que a gente conseguia ser feliz, não é verdade? É muito verdade, tia. É muito verdade, né, Maria? Linda. E, Maria, aí me conta assim, ó. Você, antes de você chegar pro lar, né? O lar onde você conseguiu a sua adoção, você morava com a sua família sanguínea, né? Com a sua mãe, com a sua avó, é isso? Sim, eu morava com eles. Tá. E aí, lá, você já tinha o cabelo comprido, né? E você tinha o quê? Sete anos, seis aninhos, é isso? É. Bem menos, assim. Bem menos. O cabelo era grande. Mas eles não deixavam... O cabelo grande deixava, entendeu? O brinco deixava. Mas a roupa de menina, não. Entendeu? Entendi. E aí, você foi pro lar. E aí, quando você chegou lá no lar, tudo bem? Eles deixaram o seu cabelo comprido? Não. Lá, eles não deixaram o meu cabelo comprido. Eu queria que deixasse, né? Mas só que eles vieram e viram da minha identidade que tava escrito junto, né? Eles vieram e cortaram o meu cabelo. Então... Entendi. Foi muito triste, Maria? Foi. Eu imagino. Mas aí, o cabelo cresce, né? É. Ainda bem, seu cabelo é lindo. Pois é, tô vendo aí que você tem um cabelão lindo. Maria, aí vamos lá. Aí você tava no lar, chegou a Deise, mandou os dois pais pra você, eles te adotaram, você foi pra casa deles, certo? Sim. Então, quando você foi pra casa deles, o lar passou você pra eles enquanto um menino ainda, né? Sim, me passaram como um menino antes. Ai, meu Deus. Eles nem... Olha, que saco, né? É muito saco, Tê. É, eu sei. Aí, conta pra gente. Você chegou lá nessa casa nova da sua família, dos dois pais. Ai, que eu tô achando isso maravilhoso. E aí, como que foi que você fez eles perceberem que você era uma menina? Assim, eu pensava que eles não iam ligar, entendeu? Hum. Sim. E aí, teve um dia que tava lá no vestiário, né? Lá no closet da minha irmã. Hum. Depois disso, eu coloquei uma roupa de menina, um vestido, né? Que tava indo pra escola de patinação. Eu fui pra cozinha pra almoçar, né? Ele falou assim, ó. Veio aqui almoçar. Eu fui lá almoçar e ele viu que tava com uma roupa de menina. Falou, que estranho. Daí, ele pensou assim, ela deve só tá brincando, entendeu? Só brincadeira. De criança. Depois, ele viu que eu não ia trocar de roupa. Ele veio e falou, troca de roupa lá. Você não pode ir com essa roupa pra escola de patinação, não. Aí, ele não deixou você ir com a roupa de menina pra escola de patinação. Tá. Mas aí, teve um dia que sua prima foi ir fazer uma festa, não é isso? Sim. Era uma festa na piscina, né? É. Essa festa na piscina foi... Eu não gostei também dessa festa na piscina. Ai, por que que você não gostou, Maria? Me conta. Mó legal, festa na piscina. Sim. A festa na piscina foi legal, assim. O resto não foi, assim. Conta sobre esse resto. Assim, ó. Meu pai falou assim, ó. Maria, separa a roupa pra ir na festa da piscina da sua prima. Depois disso, eu separei. Um maiô azul, bem bonitinho, né? Coloquei dentro da mala. Depois disso, ele viu que tinha um maiô lá, entendeu? Ele pegou, pegou calção de banho e colocou lá dentro. Quando eu fui lá, ele viu que tava colocando o calção, o maiô. Depois disso, ele falou. Ele não falou nada, mas eu troquei, entendeu? Entendi. Eu pensava que ele tava brabo comigo, entendeu? Sim. Ou seja, depois disso, eu fui lá e pudei. Você chegou no aniversário da sua prima, que era uma festa na piscina, levou o seu lindo maiô azul, porque menina usa maiô, né? Sim. E aí, quando chegou lá, você achou que o papai Gustavo ou o papai Kleber que tava bravo? Acho que era o papai Gustavo. Eu não sei daí. Faz muito tempo, né? É. E aí, você achou que ele ia ficar bravo e você resolveu, então, não usar o maiô e teve que usar o calção de banho? Sim. Ai, é um saco. Eu também já tive que fazer isso. Na hora, eu pensei que ele tava muito bravo, entendeu? Aham. Assim, ó. Ele olhou pra mim, e eu pensei, nossa, ele tá muito bravo comigo, eu não devia ter trazido isso. Deu, eu troquei e fui brincar na piscina. Tá. Aí, vamos lá. Brincou na piscina, deve ter sido chato, né? Porque você tava de calção e você não tava de maiô. Chegou a hora de ir embora. Foi embora e aí? Dentro do carro. O que que aconteceu? Quando eu entrei dentro do carro, eu comecei a chorar, entendeu? Eu não me lembro por quê. Eu comecei a chorar do nada, assim. Foi tudo legal brincar na piscina, fazer tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar dentro do carro. E aí, você... Por que que você acha que você chorou? Que eu coloquei o calção de banho, entendeu? Uhum. Entendi. Eu pensei que ele pensava um bravo, entendeu? Tá. Então, eu pensei, nossa, eu queria tanto usar o maior. Eu fiquei triste. Sim, eu imagino. Ô, Maria, aí você chegou na sua casa e lembrou que ia ter seu aniversário, né? Sim. Seu aniversário... Qual que era o tema do seu aniversário nesse ano? Que ia ser o tema? Seu Dragon Ball Z. Mas aqui... Mas aqui eu falei pro meu pai que eu queria dentro do carro, né? Depois da festa da piscina. Que eu não queria mais ter uma festa na escola de patinação. Eu queria ter uma festa em casa. Eu ia convidar só quem eu quisesse. E eu ia escolher o tema da festa. Eu escolhi a Little Pony. Ai, Maria! Maria, o dom! É uma lousa, é a guia. Enfim, Maria, é muito bom te ouvir falar. É muito bom saber que você é forte. É muito bom saber que você sabe o que você quer da sua vida. É muito bom entender que hoje, nesse nosso tempo, você já tá tendo uma possibilidade de vivenciar a sua natureza tão jovem. Isso é muito importante. Aproveita isso, tá? Muito obrigada! Você é muito forte. Eu fico muito feliz de saber que lado a lado dessa nossa geração aqui, existe uma nova geração que tá vindo e já com mulheres tão fortes como você. Você também é... Você também tem força, tia. Todo mundo tem força. Se na vida. Mas tem pessoas que têm medo de acreditar isso, né, tia? Sim. Pessoal que as pessoas não vão acreditar. Ela tem essa força. Entendeu? Ela tem medo de admitir. Entendeu? Entendi. E você tem medo, Maria? Antes eu tinha. Antes. Agora eu não tenho mais. Agora eu não tenho mais. Não. Que bom. E você acha que você não tem mais medo porque você tem uma família que te dá suporte e afeto? Sim. A minha família é tão boa, tia, porque quando eu vesti a roupa de menina, eles me levaram pra uma psicóloga que ela explicou tudo pra eles, entendeu? Entendi. E eles descobriram que eu era uma menina trans, entendeu? E gostava de usar roupa de menina. Depois disso, eles deixaram eu competir, fazer tudo, entendeu? Mas na competição, na primeira competição de tudo, eu não patinava bem, entendeu? Entendi, claro. Você começou a aprender, né? Sim. Eu competi com a música do Rei Leão. Eu queria competir de colar, entendeu? Mas o meu pai não deixava, entendeu? E pensava que todo mundo ia achar estranho no campeonato. Por quê? Aquele menino tá com roupa de menina, com... Colar? Se ele é um menino... Mal sabe eles, né, Maria? Mas aí ele fez uma roupa que não era nem de menino nem de menina. Assim, uma roupa... Eu não sei como dizer assim, tia. Uma roupa híbrida. Porque você, Maria, hoje foi... Você chegou muito pro público a partir de uma grande transfobia que você sofreu quando você começou a competir na patinação, não é verdade? É, tia. No começo, minha primeira competição não foi tão ruim assim, entendeu, tia? Mas as outras foi um pouquinho pior, assim. É? O que aconteceu? Conta pra mim. Quer falar sobre isso ou você não quer falar sobre isso? É, tia. Isso não é coisa difícil de não falar. Eu falo. Não? Então tá bom. Assim, tia. Os outros campeonatos, eles não deixavam eu competir, entendeu? Entendi. Por causa que eu não podia competir na categoria das meninas e nem dos meninos, entendeu? As dos meninos porque eu não queria e das meninas porque eles não deixavam. Uhum. Entendeu? Entendi. E aí, o que que você fez? O meu pai lutou, tentou, tentou, tentou pra mim conseguir competir, entendeu? Entendi. Ô, Maria, eu lembro que você me contou que teve uma competição que foi a primeira competição. Como que foi? Você chegou uma menina linda que nem você é, toda maquiada, com seu cabelo comprido, com brinco na orelha. Aliás, quem furou sua orelha, Maria? Conta pro Brasil. Eu mesma, tia. Você mesma? Mas por que que você furou você mesma sua orelha, Maria? Assim, porque eu gosto de estar chique, entendeu? Entendi. É chiquinha. É, você gosta de estar bonita, né? É bonita, não? É bonita. Eu acho também, tá maravilhosa. Tá, então você chegou lá na primeira patinação, na primeira competição, já com o seu nome social, Maria Joaquina, que, aliás, é um nome lindo, né? Diga-se de passagem. E aí, na hora que você foi entrar na pista de patinação, foram falar o nome da artista que ia entrar na pista, não é verdade? Sim. E aí, o que que... Ah, Assim, quando eu ia entrar na pista, meu pai brigou com eles pra que falassem Maria Joaquina, entendeu? Mas, eles falaram assim, sim, nós vamos chamar Maria Joaquina. Quando eu fui entrar na pista, eles me chamaram do outro nome, entendeu? Tia? E aí, você entrou? Sim, eu tive que entrar. Você patinou? Eu patinei, mas não patinei como seria que eles falassem o meu nome, entendeu? Social. Eu teria patinado alegre, entendeu? Tia, Não, assim, eu só patinava. Ou seja, eles tiraram de você a oportunidade de você patinar livre realmente, não é, Maria? lembra que a tia falou que isso infelizmente, provavelmente, vai acontecer muitas vezes na sua vida, né? Vai. Vai. E aí, você tem que ser forte, tá? E aí, eu quero te dizer também, fala. Pode falar. não, eu ia te dizer também que, a partir de agora, cada vez mais, você tem uma legião de pessoas que estão do seu lado, que estão torcendo por você, que estão cuidando das suas costas. Então, confia em você, acredita em você, não deixa de fazer nada do que você quiser na vida, vai atrás de tudo isso, porque a gente está aqui com você, torcendo, e fazendo você, fazendo a Maria Joaquina acontecer. Muito obrigada. A Maria Graças é uma menina muito bem acompanhada pela família, né? Ela tem acesso à saúde, ela tem acesso à educação, ela tem acesso a afeto, graças a essa família que deu essa acolhida, não só a ela, como os dois irmãos sanguíneos também. Uma das outras reflexões que eu queria deixar aqui é sobre essa travestilidade, essa questão da transgeneridade na infância, né? Fica muito nítido que a Maria naturalmente se percebeu aquilo que ela é, sabe? E olha a coisa linda. E a gente precisa falar sobre isso. Acho que desde o início eu estou trazendo para vocês sobre naturalizar as nossas imagens, né? Eu faço parte, a Maria faz parte de uma população que morre todo dia. Vocês matam todo dia. Vocês não matam assim como muitas vezes acontece com pacada, com pedrada, vocês matam no xingar, vocês matam no olhar na padaria, no olhar na rua, vocês matam em não olhar, vocês matam em não nos permitir adentrar os espaços, não nos permitir acessar a escola. É dessa forma o genocídio da população trans e travesti acontece desde muito cedo, desde muito cedo. e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar para isso. A Maria aí é prova, é uma corpa livre, desde muito cedo ela contou que aí dos seus quatro, cinco aninhos ela já acontecia dessa forma. É muito bonito ouvir, né? Eu, em particular, estou aqui falando com a Maria e refletindo sobre a minha vida também, sobre os momentos que eu tive dentro do banheiro, escondida, vestindo as roupas das minhas irmãs, dentro do momento que eu tinha que me trazer a minha imagem para a minha família e não sabia como fazer isso, ou para os amigos, né? Ela falou do medo que ela sentia ir para a escola. E tudo isso faz parte ainda de uma criança trans, né? De uma corpa transvesti de gênero. Os meninos trans também desde muito cedo sofrem com isso. a gente precisa falar também sobre um número alto de suicidados em relação aos homens trans, né? O apagamento desse lugar do homem trans. Então, hoje, falando com a Maria, podendo trazer tudo isso e vendo ela aí, livre, solta, a gente reflete sobre isso, né? Então, vamos cuidar dos nossos, vamos abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir a alma, no coração. A gente está falando sobre viver. E a Maria é linda, forte. É isso que a gente tem que buscar para as nossas crianças. Isso é o futuro, né? Eu fiz a reflexão já com algumas amigas, logo depois do primeiro contato que eu tive com a Maria, para falar sobre essa nova geração, né? A revolução, ela sempre vem do jovem, né? Isso é histórico. A gente vai estudar a história de a revolução sempre vem do corpo jovem. e hoje nós somos as jovens dessa revolução. Porque há 10, 15, 20 anos são elas. E aí, a gente já está enxergando, né? Maria já está sendo muito forte desde já. Eu tenho certeza que essa nova geração está se preparando naturalmente para o que vem por aí, porque hoje a gente não vive tempo. Daqui a pouco estamos acabando, né, tia? Só vou dar um recado para todo mundo, tia. Ai, espera aí, espera aí, espera aí, calma. Brasil, senhoras e senhores ou nenhuma das anteriores, eis que Maria Joaquina vai dar o seu recado final. Um minuto de silêncio. É com você, Maria Joaquina. Aqui dentro do meu coração, eu tenho fé que todas as pessoas, não só as pessoas trans, todas as pessoas do mundo consigam uma vida boa, entendeu, tia? Uma vida que... tem uma mãe que acolhe a pessoa, dê carinho a ela, desde que ela seja o que ela quer, o que ela se vê, sim, eu tenho fé que isso aconteça. Sim. E eu... Falando mais uma vez, tia, eu quero que ninguém desista dos seus sonhos, tia. Eu também quero isso, Maria. Eu não vou desistir dos meus, você vai desistir dos seus. Eu não. A gente fez um pacto lá na outra live, pela Casa Chama. Eu quero reforçar esse pacto agora com você aqui pela Marcia. Pode ser? Pode. Eu te convidei a dominar o mundo comigo. O que você falou? Falei que sim. Tá de pé, então? Eu tô. Tchau. 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 Tchau.